E o sentimento e o clima é esse aqui, ó, do Caio Moraes, que ele falou o seguinte, cheguei com um grito forte, segue o líder, encapsuloc, é isso aí, né, positividade total, acho que tem muita gente apegada muito à parte negativa, né, de, lógico, a gente não pode fechar os olhos pros erros, pro que tem que ser melhorado, pra quem tem que ser criticado, pra quem tem que ser cobrado, mas a gente tem que curtir a vitória, né, o Flamengo venceu hoje, eu nem lembro quando foi a última vitória do Flamengo, eu tava com saudade de vencer, de definitivamente vencer, né, como a gente agora tá próximo de comemorar um ano da conquista da Libertadores, então eu tenho visto muito material, né, do ano passado e tal, documentários e não sei o que, cara, assim, eu tava já, eu tava assistindo hoje um documentário falando, pô, cara, como é que eu tô com saudade do Flamengo vencer, e o Flamengo vencer hoje, eu vou curtir essa vitória, né, não, sem deixar de criticar. Outra coisa também que o pessoal fica, se apega muito, assim, ah, fulano não pode sair, porque fulano não é ruim, a gente falou do Gerson, ah, o Gerson, substituir o jogador não quer dizer porque ele seja ruim, às vezes ele não tá passando um bom momento, às vezes, por uma série de motivos, às vezes do treinador, às vezes um determinado posicionamento num jogo, que, de repente, um outro jogador pode fazer aquela determinada função melhor, a gente vê, é, é, olhar dessa forma, né, o Gerson é um grande jogador, mas tem jogo que ele foi bem, cara, tem outro jogo que eu fiquei até irritado, aquele negócio de ficar pra trás, aquela dancinha e fica ali protegendo, só fazendo aquilo e passinho pra trás, mas é um puta do jogador, Bruno Henrique também nem se fala, né, e aí voltando a essa questão de, de, né, de quem, dos, dos gols perdidos, é, uma coisa que eu queria perguntar pra você, Nazário, é, eu queria passar depois pra Mari também, quando o Nazário finalizar, eu pedi até pra vocês serem em breve, a Mari já pode, é, completar em seguida, sobre essa questão do Bruno Henrique que me chamou a atenção hoje, né, a gente perdeu muitos gols, é, muitos, dos pés do Bruno Henrique, né, e gols, assim, que ele não costuma perder de forma alguma, a gente viu no passado, né, o Bruno Henrique fez gol de tudo quanto é jeito, e agora parece que tá difícil, parece que tem um negócio ali, por mais que ele tenha marcado, inclusive o primeiro gol, é, parece que o negócio tá complicado, obrigado, Nazário, como fazer pro nosso, o melhor da América, protagonizar de novo terça-feira, na América, depois de perder tantos gols, que aí o cara deve sentir meio que um baque, né, falar, pô, o que que tá acontecendo comigo e tal? Eu acho que segunda-feira nós vamos ter que acender mais um incenso e bater um tamborzinho, né, porque nós batemos da última vez lá pra cá, aí veio a vitória, né, então vamos ter que bater um tambor na segunda, acender o incenso, rezar, quem quiser orar que ore, quem quiser jogar só o grosso pipoca que jogue, porque tá faltando concentração, o que a gente viu hoje foi o meio campo trabalhando, foram os meias chegando e dando oportunidade pra ele, ele recebeu bola por baixo, ele recebeu bola por cima, ele recebeu bola na cara do gol, ele foi lançado, então hoje ele pelo menos podia ter feito um gol de cabeça, um gol de perna direita, um gol de perna esquerda, um gol em que ele foi lançado, um gol de cobertura, que o Wilson também tirou, foi um lançamento lindo pra ele, ele chegou e o Wilson acabou bloqueando a bola, então hoje ele foi municiado, só que por outro lado, se você parar pra analisar, ele jogou hoje praticamente sozinho ali na frente, hoje faz falta o Pedro, hoje fez muita falta o Gabigol, com mais movimentação, com aquela presença constante na área, às vezes saindo, buscando a jogada, caindo pelo lado direito, então hoje a gente não teve isso, a gente teve um Vitinho que tentou complementar, mas não conseguiu, e por outro lado, o time tava conseguindo bloquear as ações no meio, conseguindo jogar por dentro, com os toques rápidos, imprimindo velocidade, com a genialidade do Arrascaeta, pra mim foi o nome do jogo, e aí faltou concentração pra ele. Um detalhe que eu tava fazendo uma pesquisa, é que desde que começou o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, o ano que o Flamengo tomou mais gols foi 2007, tomou 28 gols, e de lá pra cá 25, 22, 27, e 38 a gente tomou em 2003, quando eram 46 jogos, com essa dinâmica de 38, o máximo que nós tomamos foram 28, então o Flamengo precisa muito acertar essa questão ofensiva, a concentração, e muito a linha defensiva, porque a gente tá perdendo muito gol, hoje a gente perdeu muito e acabou tomando um, que não era pra tomar, era pra matar esse jogo minimamente, com o placar de 5x0, hoje barato. Fala aí, Mari. Túlio, pra responder a sua pergunta, a última vitória do Flamengo foi 3x2 contra o Atlético Paranaense, lá no dia 4 do 11, no início do mês, e de lá pra cá enfrentou o Atlético Mineiro, que foi aquele jogo horrível, 4x0, 2x1 contra o São Paulo, 1x1 com o Atlético Goianiense, 3x0 pro São Paulo, e hoje 3x1 em cima do Curitiba. Com relação a essa questão de gols perdidos, eu acho que é isso, ele ficou muito sozinho, e normalmente ele tem com quem jogar ali na frente, com o Gabigol, e acaba que ele sozinho, ele concentrou muito as ações defensivas do Curitiba, e aí, assim, tiveram um lance lógico, ele tava sozinho, que ele poderia ter arrematado, que o Pedro não perderia, o Gabigol não perderia, principalmente o Pedro, não perderia aqueles lances tão decisivos, talvez ele buscasse conclusões menos, conclusões mais simples, não tentasse rebuscar tanto o lance. Então, pra mim, ficou ali uma coisa que o JP falou, que ficou bem clara pra mim, o lance que ele recebe na ponta, ele já poderia chutar, aí ele deixa pro Everton Ribeiro, ou Everton Ribeiro, deixa pra não sei quem, não sei quem, deixa pra não sei quem, e ninguém chuta no gol, então, assim, parece que a todo momento quer fazer um lance muito plástico, aquela coisa muito bonita, e o Flamengo precisa de decisão, o Flamengo precisa ter confiança, precisa ganhar os jogos, definir, se poupar também um pouco, porque pra manter um ritmo de 23, hoje foram 23 finalizações, é um ritmo muito intenso, por mais que o jogo não seja muito rápido, muito veloz, acelerado o tempo todo, mas é um jogo muito desgastante, o Flamengo fez um bom jogo no meio campo, de recuperação de bola, travou bem o meio campo do Coritiba, isso foi importante, ações do Gerson, e principalmente do Arão, então, isso já é bom, o meio campo voltou a funcionar, e falta aquele ajuste, talvez se tivesse ali o Pedro, ao invés do Vitinho, pra jogar mais na área, e o BH não ter que ser o homem da área, digamos assim, o Flamengo tivesse feito mais gols, tivesse aproveitado mais as oportunidades, também pode ser uma questão de característica, e vamos esperar que o BH recupere sua melhor forma, se ele jogar pelo menos 70% do que ele jogou ano passado, ele já é muito acima da média no Brasil, então mesmo perdendo gols, não tendo às vezes atuações tão brilhantes, como aconteceu ano passado, ele tem 17 gols no ano, o Gabigol também, e o Pedro 20, então assim, é um número alto, e precisa esfriar a cabeça um pouco, se concentrar mais, tomar uma decisão melhor, saber, não, esse momento é melhor arrematar de primeira, esse momento aqui eu dou uma freada, espero chegar, desmonto a defesa, então acho que está faltando um pouco de concentração, na verdade, falta um pouco de concentração pra conseguir fazer da melhor forma, como parecia que ano passado era aquela coisa, aquela frieza, eu tenho tanta convicção de que eu vou definir bem a jogada, que eu sou frio, eu tiro, eu driblo, eu faço uma coisa diferente, eu mato com, antes da bola bater no chão, não deixo a bola cair, e arremato com o gol, como foi um gol espetacular que ele fez contra o Vasco, então pra mim, um dos gols mais bonitos que ele fez, um lance de cruzamento, ele domina a bola, a bola não cai no chão, ele arremata de uma vez, então assim, você só faz aquilo quando você tem muita confiança, quando você está frio, tem uma frieza pra definir, então está faltando um pouco isso, e o time não vem num bom momento e quer ganhar, e aí ele fica um pouco afobado, mas eu acho que vai melhorar sim. Esse detalhe tem um peso importantíssimo, Mari, a confiança, porque quando a coisa não está muito bem, você não tem confiança, você chuta pra fora, pega na canela, dá na mão do goleiro, erra o passo, e quando você está confiante, você faz lances e que todo mundo fala, caramba, como é que o cara fez isso? É a confiança aliada à técnica do cara que a coisa vai e acaba dando certo. É, eu concordo, então, essa semana que o Flamengo vai ter, do jogo contra o Grêmio que foi adiado, eu acho que é um momento importante pro Sene colocar algumas coisas em ordem. Primeiro, treinar a finalização, isso é imprescindível, finalizar melhor, tomada de decisão, ver se a gente vai conseguir ter todas as peças pra poder fazer um bom trabalho essa semana, que vai ter entre um jogo e outro contra o Racing, a gente vai ficar uma rodada do brasileiro sem jogar, então, isso é importante. E outra, a defesa. É muito importante que o Sene, nessa ausência, até a volta e recuperação completa do Rodrigo Caio, que ele consiga encontrar uma dupla de zaga, que consiga jogar junto sem dar tanto furo, é o que a gente não aguenta mais. Eu tô super feliz que o Flamengo ganhou, mas eu fico com tanta raiva de levar um gol tão idiota, entendeu, que eu não consigo me lembrar que o Flamengo ganhou, porque é inadmissível, 31 gols, 31 gols, gente, é inadmissível pra um time que quer ser campeão. Então, assim, eu fico enlouquecida de olhar que é a mesma defesa, é o mesmo cara, é a mesma falha, a mesma falta de concentração, é impossível. A gente fica até chateado, entendeu, mas eu acredito que o Rogério vai conseguir arrumar isso aí, tem essa semana que não é muita coisa, mas no cenário já é muito pra ele poder definir essa defesa, porque é irritante, é irritante ver o Flamengo levar esses gols ridículos, e de um time que, tipo, tem um amigo aqui que tava falando no chat, o Flamengo jogou sozinho e ainda conseguiu levar um gol, gente, né, podia ter ganho de 5x0, de 6x0, ia ser maravilhoso e perfeito, mas tem que levar a droga do gol pra ferrar o nosso saldo de gol. É, e a gente tá chegando aqui próximo dos 10 mil likes, eu vou pedindo pra galera deixar o like aí pra gente chegar aos 10 mil, foi a meta dada pela produção, então, se vocês não ajudarem a gente, aí depois o que a produção faz? Pega eu e o Rafa, chibata, então, por favor, solta o dedo no like, que...